E o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, foi condenado a pagar mais de 85 milhões de reais. E o motivo, a gente vai falar aqui hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece em nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem da Globo News, que fala por que o Luciano Hang foi condenado. O Luciano Hang, empresário, e as lojas Havan, ele é proprietário das lojas Havan, foram condenados a pagar 85 milhões de reais por assédio eleitoral, tá? Ele é dono dessa rede de lojas, o João procurou, o empresário, que disse que a decisão é descabida. Joga aqui mais pra baixo, pra eu explicar do que se trata essa ação, ó. Ele foi condenado a partir de uma ação do Ministério Público do Trabalho, o MPT, a pagar 85 milhões de reais por danos morais individuais e coletivo por assédio eleitoral na véspera das eleições de outubro de 2018. De 2018? De 2018, quer dizer, a primeira eleição. Então, a primeira eleição aqui, ele nega qualquer irregularidade, como eu disse, classificou a decisão como, abre aspas, descabida e ideológica, fecha aspas. Essa ação do MPT do Trabalho, detalhe aqui na véspera da eleição de 2018, o Hang realizou reuniões com os funcionários da loja dele para questionar os votos dos seus funcionários a respeito da eleição, indicando que, abre aspas, dependendo do resultado presidencial, poderia demitir 15 mil pessoas, fecha aspas. Aí o MP detalha uma outra frase aqui, dizendo que o Hang também disse ter realizado pesquisa de intenção de voto entre os empregados e que 30% teriam afirmado que votariam em branco ou que iriam anular o seu voto, tá? E aí o magistrado, o juiz, reforça que, abre aspas, há uma distância considerável entre apenas declarar seu apoio político a qualquer candidato ou agremiação política e a forma como se deu a abordagem no presente caso. É uma prática que já é discutível sem se tratar de questões políticas, promoveu o mesmo réu em estabelecimento da Havan numa manifestação que não só fez campanha para um candidato às eleições, mas colocou em xeque a continuidade de todos os contratos de trabalho firmados pela ré Havan, caso houvesse resultado desfavorável, sob sua ótica, aspas aqui do magistrado, que então condenou o Luciano. Enfim, né, pra quem não entendeu aí, né, tá mais bem explicado aqui nesta reportagem do Poder 360, onde fala, Justiça condena a Havan a pagar 85 milhões por coagir funcionários. Ministério Público do Trabalho diz que Luciano Hang promoveu campanha política a favor de Bolsonaro em 2018. Decisão cabe recurso. Aí, pé de pano, o que você acha isso tudo aí? Um valor muito caro, né? Com certeza, pé de pano. Um valor muito caro, 85 milhões de reais. Realmente é muito caro. Fala aqui na reportagem que o empresário Luciano Hang, proprietário das lojas da Havan, foi condenado a pagar uma indenização de 85 milhões de reais por coagir seus funcionários a votarem no ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. A decisão cabe recurso. Então, é um valor bem salgado mesmo, né? Mesmo a Havan tendo muito dinheiro, é um valor muito salgado. Imagina se o valor fica tão caro, tão caro, que um dia, né? Vamos supor, a Havan acaba realmente fechando as portas com essas multas absurdas, né? Aí, ficaria todo mundo sem emprego, pé de pano. Se isso acontecer, seria muito ruim. Verdade, pé de pano. Nesta hipótese, seria muito ruim. Mas, aqui nesta realidade de 85 milhões de reais, é realmente muito pesado. Mas, e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Acabou!